E aí rapaziada, beleza? Bom gente, bora lá pra mais um videozão top aqui do canal. Lembrando aí ó, se inscreve aqui embaixo, fechou? Confere aí, vê se você tá inscrito. E tem aqui em cima vai aparecer o meu Instagram, beleza? Bom gente, seguinte, vídeo de hoje que vocês já viram aí na thumb, cara, eu dei uma volta na moto do Mike 021 naquela Today preparada pelo Autogiro, 371 cilindradas e mano, o negócio é diferenciado rapaziada. A moto é esquisita, mas esquisita no bom sentido, né cara? O negócio, mano, é muito forte mesmo. E ela entra num problema que é o quê? Assim, o problema é pra mim, né? Porque a moto em si não tem problema nenhum. Mas a relação, cara, mesmo sendo muito longa, é curta. A moto tem mais muita força, mano, muita força mesmo. Então, qualquer acelerado que você dá, ela já vem empinando. E falar pro seu negócio, dá medo, velho. Dá medo pra caramba. Eu gravei pouquinho, porque no dia a gente tava gravando muito. Eu dei outra voltinha com ela depois, mas já estava sem bateria. Mas ficou muito legal o que eu capturei ali. Vocês vão ver aí, a motinha é show, é filé. O barulho dela, mano, é top demais. É um barulhão lascado, muito louco. E a moto, velho, é da hora sim. É muito massa, anda bem pra caramba. E, rapaz, se você não tiver cuidado ali, filho, aquilo ali é o boi bandido, filho. Aquela ali é o boi bandido, beleza? Então, os problemas técnicos aqui, mas enfim, fica com o vídeo aí. E é nóis. Isso aí, galera. Tamo aqui, ó. Só aqui, ó. A gente vai dar uma volta enquanto eles estão distraídos. Ali a gente vai pegar a Tudê aqui, ó. Sem ninguém ver, ó. E vou mudar. Ih, vou levar um pau, velho. Não tem nem como. Não tem nem como. Vamos dar uma vortinha aqui. Ó. Vamos ver se a Tudê é bruta mesmo, hein, galera. Vamos dar uma vortinha nela. Nossa, mano. Do céu. O que que é isso, velho? Nossa senhora. Ó. Nossa, essa moto é muito bruta, mano. Que isso, velho? Nossa senhora. Ó o caminhãozão vindo ali, ó. Eu vou voltar já. Nossa, mas o bagulho é muito... Ô, é... É... Cê é louco, mano. Cê é louco. Cê é louco. Ó. Ó, maluco, mano. Tá doido. Ô, não vou mandar nesse trem, não, velho. Ô, que que é isso, velho? Se cê mostra uma vez aqui, é tchau, benção. Cê... Ela tá de banho. Uh. Uh. Vai fazer um vídeo. Ah, louco. Vou fazer a vingança agora. Ah. Aí você vai lá e o cara vai aqui. Deixa o tio do Aracaki. Vai de boa. Ixa, o tio do Aracaki chegou. A gente tava vendo muito barulho, hein, velho. Ah, mas não dá, mano. Nossa, mas vamos, velho. É conteúdo, mano. Conteúdo, vamos lá. Ficou brabo. Ah, aí... Tem que ir arrumar pra emprego. É, só pra não zoar, só pra não zoar. Nossa senhora, mas é muito bruto, velho. Tá doido. Ei, não vai... Ó. É, começa o vídeo tipo assim. Começa o vídeo. Louco demais. Fala, rapaziada.